Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2, hoje com a disciplina de língua portuguesa. Vamos lá? Vamos lá? Iremos trabalhar estratégias de leitura, leitura e escuta, compartilhada e autônoma. E como será nossa aula dentro desse conteúdo, professora? Como é que isso funciona? Uma leitura autônoma, uma leitura compartilhada? Iremos identificar a ideia central, intenção do autor em textos lidos e ouvidos ou sinalizados. O que é ideia central? O que é que você compreende por ideia central? A ideia principal é a informação, mais importante do texto, é a mensagem central que o autor quer passar. Olhando aqui para a professora, quem já leu um texto, um pequeno texto que seja jornalístico ou de um livro, e qual é a ideia central daquele texto, que é ali apresentada? A gente sempre vai buscar, para que a gente faça uma leitura de um material, a gente vai buscar primeiro a ideia central. O que é que me interessa nesse texto? Vai ser sempre a ideia central dele. E para identificar a ideia principal, pense sobre quem ou quem é a história. Quem ou quem é? Olhando aqui para a professora. Essa história é sobre o quê? Quem vai narrar essa história? É sobre que fato? Quem é os personagens participantes dessa história? Isso é uma pergunta que a gente faz previamente a esse texto, para que a curiosidade se aguce e ele se torne muito mais interessante para nós. Já a intenção de um autor é quando ele quer dizer algo, com ou por meio de um texto. Olhando aqui para a professora novamente, sempre, certamente, um autor, quando ele escreve um texto, ele quer fazer essa proposta de dizer algo, ou por meio de um texto. E como é que ele vai falar? Como é que ele vai fazer a narrativa? Aí vem a proposta da escrita dele. Mas ele sempre vai querer gerar um pensamento, uma ideia central e propõe a reflexão diante de determinado assunto. Observe o texto. Guto tem um gato. Ele alimenta e dá água ao gato todo dia. Ele escova o pelo do seu gato no quintal da casa. Pronto. Esse mini texto aí falou que Guto tem um gato. Quem é Guto? Guto é o dono do gato. Ele alimenta e dá água ao gato todo dia. Por quê? É necessário que o gato se alimente e beba água todos os dias. E aqui, ele deixou bem claro nesse texto qual é a intenção. Que ele cuida desse gato e que ele o alimenta. E que seu gato fica no quintal da casa. Compreendendo? Nessa forma bem simples. Vamos analisar. Então, sobre quem ou o que é esse texto? É sobre Guto ou sobre o gato? Guto. Guto está falando de como ele tem, qual animal que ele tem e o que ele faz com esse animal. E qual é a ideia principal do texto? O gato é Guto que cuida do seu gato. Entendeu essa diferença e essa organização de pensamento na leitura e na interpretação do texto? Observe o texto. Sônia falou com sua mãe sobre o presente de aniversário. Disse que gostaria de um celular. E que foi boa menina. Ela ficou feliz porque seu pedido foi atendido. Sônia ficou feliz porque... Que pedido que foi atendido? Vamos para o desafio? No desafio, no texto anterior, qual é a ideia central? Vamos voltar lá para o nosso texto para a gente ler e compreender melhor. Sônia falou com sua mãe sobre o presente de aniversário. Disse que gostaria de um celular e que foi boa menina. Ela ficou feliz porque seu pedido foi atendido. Então, voltando para o nosso desafio, o texto anterior, ele relata que a ideia central é... 1. Sônia pede muito. 2. Sônia pediu um iPhone. 3. Sônia pediu um celular e ganhou. Ou 4. Sônia pediu um smartphone. Olhando aqui para a professora, qual é a ideia central desse texto? Sônia pediu? Sônia pediu um smartphone? Como foi que se deu essa ideia central? Sônia estava querendo... Ela pede muito? Ou Sônia pediu um celular e ganhou? 1, 2, 3, vamos lá? Sônia pediu um celular e ganhou. A ideia central do texto era justamente apresentar o que Sônia pediu e o que aconteceu. Vocês têm que se determinar a entender o que tem lá naquele texto. E frisar, muitas vezes, está lendo um material escrito, faz lá, sublinha do que você acha que deva ser a ideia central. E vai lendo novos textos e procurando sempre a ideia central dele. Grata por sua participação e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti